Aprenda a lidar com o estresse de uma maneira mais simples, natural e intuitiva. Sim, minha arquitetura trabalha. Então, agora vamos falar da progesterona. Isso é um aspecto que eu vou só citar assim rapidamente, mas é super legal, que é o seguinte. A mulher quando entra na fase progesterônica da ovulação, a temperatura é o meio. Então uma das coisas... Na fase que é? Progesterônica, no sentido que é a segunda fase. Quando vocês estiverem sentindo que vocês estão começando a ficar... Isso envolve um grau de observação mais detalhado, tá gente? Isso envolve todo dia você ficar escutando o teu ciclo hormonal. A segunda parte do ciclo é uma parte que você está sentindo mais calor. Então você, na época que tiver sentido mais calor, você sabe que a tua menstruação teoricamente está se aproximando. Mesmo se você não menstruar, esse foi o movimento que o corpo teve de menstruar, mas não conseguiu. E também é o período que você vai perceber, além da sua libido, que o teu sistema reprodutivo está mais ativo. Nos dias mais férteis você fica mais quente. Vocês viram aquele... ou alienista ou qualquer coisa assim? Então um livro, uma série que eles fizeram, era uma série que eu acho que o cara ficava medindo a temperatura da mulher para saber se ela estava em um período fértil. Então a progesterona, ela leva esse aumento de calor e ele é o hormônio de freio do estrogênio. Porque estrogênio demais deixa você obesa. Ah! O estrogênio é o hormônio mais nutritivo, o cortisol é o hormônio mais acelerador. Certo? Então você precisa ter uma forma de que você não fique frio demais e isso apaga o teu metabolismo. Então se você tem muito material bruto que poderia virar ódise e não vira, aquilo dali faz com que o teu sistema fique intoxicado por excesso de nutrição. O que é muito comum também. Isso daí dá mais nas mulheres de constituição cafra. Certo? O que que acontece? Então o nível de serotonina diminui. Aí você fala, preciso de doce. Aí você vai e come chocolate. Na hora que você come chocolate, a primeira vez aquilo é uma experiência boa. Você fala, vamos repetir. E aí na segunda, terceira e quarta em diante, aquilo já não é mais uma experiência boa, porque o teu águia não dá conta. E você começa a gerar um monte de material que vai virar alma. Isso daí vai fazer com que a sua capacidade de se sentir bem consigo mesmo diminua. A tua autoestima diminua. A sua capacidade de se sentir amado diminua. E você vai diminuindo ódise de boa qualidade. E você vai aumentando ódise de má qualidade. Que é a sensação de que você precisa ser amado, mas você não se sente amado. Certo? Você precisa de abraço, mas o cara, a pessoa pode passar o dia inteiro te abraçando e você ainda tem dúvida. Mas você me ama mesmo e tal. Certo? Então, a ideia do Ayurveda é que a progesterona tem a capacidade de fazer com que o estrogênio não te deixe uma balofa, uma elefora. Ok? De uma função, num aspecto reprodutivo, a progesterona está preparando o teu útero para receber o óvulo. Certo? Então, ele aumenta a parede do útero. Ok? E isso faz com que você tenha a capacidade de nidação. Para as pessoas que estão querendo engravidar, esse é um aspecto bem importante. Para as mulheres que estão querendo engravidar. A progesterona e o estrogênio, mulheres e homens têm em níveis diferenciados. Ok? O estrogênio é um hormônio mais da mulher. E é por isso que a mulher vive mais. Em certo sentido. Porque a testosterona, assim como o cortisol, é um hormônio extremamente quente. Tá, Jadson? E o estrogênio é um hormônio extremamente íntimo. Que gera muito ódio. Então, as mulheres que não queimaram o seu ódio ao longo da vida com o estresse, que é a Rádios, elas têm uma tendência de ter maior capacidade de viver mais tempo. Certo? Então, pro Ayurveda não é nenhum mistério de que a mulher viva mais. O estrogênio é um hormônio que é muito relacionado à ideia de ódio, se você está com águia, para isso. Enquanto que a testosterona é um hormônio muito mais associado à Rádios. Então, as mulheres que são mais pita, elas têm mais testosterona relativamente às mulheres que são menos pita. Ok? Mas é uma quantidade positiva. E os homens têm uma quantidade muito maior de testosterona. A mulher mais macho que você encontrar, dificilmente, vai ter... A não ser que ele comece a ter bigode mesmo, que aí você vê que realmente... Eu tenho três tios aqui. Então, no caso, eu tenho uma amiga que é cafapita. No caso, ela tem um pitano de estema. E ela produz pelos no pescoço, sabe? Aqui nessa região, muitos pelos, inclusive. Isso, antigamente, eu mandava ela demais. Aí ela começou a fazer tratamento de laser, para tirar. Isso significa que ela tem muito... É. A testosterona, ela gera pelo aqui e ela gera o pelo aqui. Sim. Testosterona. 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 E a progesterona gera mama. Tá? Então... Ah, então a amiga que tem mama é... É, porque tá com nível alto de progesterona. Tá? E por isso que tem aquela galera que toma muito... Aquelas proteínas, não sei o que... E pode ter... E pode ter... No caso, essa dúvida que eu tenho. Ela tinha um seio muito maior do que o outro. Era uma diferença muito... Isso é gravamento de vata. Gravamento de vata. Tá, então... Jura? Assim mesmo. Não. Gravamento de vata? Muito maior, assim. Não, na verdade. Era meio diferente do outro. Período de crescimento. Agravamento de vata quando ela tinha 12 anos. Não, não é só. Mas é crítica que você tá falando. É. É toda assimétrica. Quarta, coitada. É, toda assimétrica. Pois é. Mas peraí. A pessoa já cresceu. Já terminou de crescer. É. Ela tem um agravamento de vata e aí... Ela não teve um agravamento específico naquela hora, né? Ela tem um vata agravado. Ela tem um vata agravado. E assim, no momento em que você cuida desse vata, faz uma colunterapia nela com os baixos, etc, etc, e tal. Você vê o que que acontece na fisiologia da pessoa. Da mesma forma como a gente desincha, quando tá tratando o carfo, quando a gente tá tratando o vato, o tecido que era mais emaciado volta ao lugar. Porque muitas vezes é o fluxo de prana que tá bloqueado ali. Tá? Nossa. Então, assim, de novo, da mesma forma como o cortisol é o final de linha dos hormônios de estresse, o estrogênio é o final de linha dos hormônios nutritivos. Então você pode transformar, se você tá precisando mais nutrição e tal, você pode transformar a tua reserva de progesterona em estrogênio também. Mas, ele tem características de nutrição mais femininas. Enquanto que há testosterona, mas masculinas. Ok? Esses são dois hormônios que algum moldam o corpo da gente de uma maneira em relação às gômodas sexuais. Certo? Então até, não sei qual é o mês de gravidez, a gente não tem nenhuma característica sexual definida. Você olha aquilo dali e aquilo é um monte de célula. Depois que a testosterona e a progesterona começam a atuar, é que aquele coisa assexuado começa a tomar algum sentido. Certo? E a progesterona ajuda a manter a densidade óssea. A partir dos 35 anos, ela começa a declinar. E essa é a idade que as mulheres começam a perder a densidade óssea, se não estiver cuidando de nenhuma forma. Então... 35? 60% dos hormônios sexuais que produzia quando era jovem. Vai cair para a metade. Grosso modo. O que significa? Que a capacidade dela ficar acordando no quarto da manhã para cuidar do bebê foi para as cucuias. Ok? Que é isso, é esse ônibus que faz a mãe acordar e sobreviver a esse processo de estresse. Ok? Nesse sentido, acordar para cuidar do bebê, ainda assim, é um processo de estresse. E mais drástico é os hormônios suavizantes de estresse caem para um décimo, a um quarto do que era antes. Que era a galera que segurava o cortisol. Então... O DHERA e tal. A ocitocina, a prolactina. Então, assim, se uma mulher não para de se estressar aos 40, 50, 60 anos de idade, continua vivendo uma vida muito estressante, ela vai se tornar uma velha rabugiana. Ok? Porque o corpo não consegue mais lidar com estresse crônico. E tem uma dificuldade grande de ficar fazendo esforço repetitivo, que precisa muito de hoje. se não está fazendo nenhum tipo de processo de rejuvenescimento no Ayurveda. Ok? O Ayurveda entende que todo mundo, depois dos 30 anos, começam a ficar velho. Depois dos 45, 50, começam a ficar velho rápido. Depois dos 60, é madeira abaixo, tipo penhásico. Ok? Se você não cuidar, os seus sentidos param de funcionar, tudo para de funcionar. Ok? Então, a ideia da gente é, primeiro, ter uma possibilidade de entender qual é a relação do estresse com a nossa fisiologia em termos de hormônios. Resumidamente, a gente precisa respeitar o nível de cortisônio. Ok? Não vai ter terapia de funcionamento, de restabelecimento de hormônios, que faça milagre em uma situação de estresse crônico. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que lidar quando uma pessoa está muito mal, uma mulher está muito mal, com muito problema, muito problema, muito problema, é o seguinte, ele é um disjuntor. Deixa uma área da tua vida para trás, porque senão o barco vai afundar tudo. É escolher qual é a área de sacrifício. Certo? Tá, mas não dá, mas não dá, mas não dá. Uma hora vai dar. Você vai ter que ir no hospital, você vai decidir que uma delas vai ter que dar. Certo? Porque aí, quando você está no hospital, você não vai para o trabalho, não sei o que e tal. Tem que ser colocado nesse termo. Estresse crônico agudo, durante muito tempo, e você acha que a tua vida você vai ter que dar conta, em algum momento, tua fisiologia vai virar para você e vai falar. Querida! Por que isso? Porque há muito tempo depende da sua idade. Ok? Se você tem 15 anos, 20 anos, é uma coisa, e se você tem 35, 40, é outra. Mas a ideia é, ficou doente uma vez, depois demorou, ficou doente, aí ficou seis meses sem ficar doente, aí depois ficou quatro meses sem ficar doente, aí depois ficou três meses sem ficar doente, aí ficou dois meses sem ficar doente. Aí, cada vez que você vai ficando doente, cada vez mais rápido, significa que você está envelhecendo muito rápido. Certo? E o que é ficar doente? Eu acho muito divertido. Tá. Ficar doente é algumas coisas, nesse caso que a gente está falando aqui, para você, tipo, morrer, para você ficar internado, em um certo sentido. Uma infecção urinária num grau bizonho, uma não sei o que no teu útero, que você teve que fazer uma cirurgia, não sei o que lá, que desenvolveu um câncer, entendeu? É estresse que você, tipo, o médico ficou preocupado que você ia morrer, no certo sentido. Mas aí, nesse sentido aí que você está falando, é difícil, né? Não é não. Quatro meses depois de ficar de novo, é três meses. E assim, só esse ano eu encontrei uma pessoa da nossa idade, mais ou menos, teve um processo de câncer. Uma outra que estava com suspeita de câncer também. Não é uma coisa... E uma outra que teve que fazer cirurgia para cuidar do útero dela, que estava com sangramento. Sim, estou falando de gente que eu conheço, que já fez atendimento comigo e que é gente normal. Que acha que tem que dar conta de dois trabalhos, três trabalhos, quatro trabalhos, cinco trabalhos, seis trabalhos, sete trabalhos, nove trabalhos, um hospital. É aquela galera que, tipo, vive uma vida sem ficar doente, os sinais são poucos, melhoria a boca ter um nódulo no seio. Aí faz isso aqui lá na tireoide, aí faz isso aqui lá no útero. Isso é normal, mas quando fala, eu acho que é isso, três, quatro meses de ano, tipo assim, teve uma infecção urinária, passou, teve uma infecção na garganta. E passou, foi aquela gripe que achou que fosse morrer. E aí, para a gente isso não é doença, não trata como doença, né? Você passou, de alguma forma, conhecer a pessoa do hospital. Gente, é só para dizer, ó, certo sentido. E no hospital, se transformou em uma coisa que acontece no teu ouvido. Ficar doente por causa do estresse também, por exemplo, sei lá, se tem uma, se tem uma gastrite. E aí isso pode se agravar vazia. Eu tive uma experiência de ser atualizando um problema psiquiátrico. E aí você começa a tomar um monte de remédica super pesada. É, você entra no lugar de aperto. É, aí você começa a afetar outros, quando você vai ver se eles acertam tudo, ninguém sabe por onde começar para acertar aquilo ali. Então, nesse lugar, assim, não vai adiantar ficar tomando chetada, tomando branco, não sei o quê. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Precisa parar e dar tempo para o corpo voltar a fazer hoje isso. Porque, assim, por mais ayurvédico sinistro que seja, aquela erva, não sei o quê e tal, o odys é muito mais potente. A gente está administrando ervas para aumentar o odys, não estou assistindo. A gente estava aqui todo mundo dormindo, depois do almoço, não sei o quê, joga um pouco do centelho asiático na mente de todo mundo. A galera corre. Durou uma hora esse odys que deu aí, pega o negócio, pinga no nariz, expira, batear, não sei o quê. Durou mais uma hora e meia, entendeu? Mas, assim, depois daqui, a ideia da nossa cultura seria assim, agora que eu fiquei três horas sentada, não sei o quê, eu preciso ir para a galera que está me ligando, frenética, não sei o quê e tal, não sei o quê e tal. Aí, na olhada ayurvédica, você fala assim, cara, estou cansada, assim, tipo, foi legal, três horas e meia de namastê, bombeando e tal, não sei o quê, eu preciso te cansar, não dá mais jeito. E aí você para. E aí, se você, hoje não dá, porque o casamento, que eu sou madrinha, não sei o quê e tal, então amanhã é dia de molho, entendeu? Você tem que aprender a dar um full stop. Lê também como você fica, né? Lê você mesmo. É, entender que, assim, eu vou dar um exemplo de novo pessoal, tá? Porque aí é mais fácil, eu fico mais confortável do que ficar falando das pessoas ou que eu faço acompanhamento com o que eu não senti. Eu botei na minha cabeça que eu ia ser o surfista do ano, que é a deslater que nada e tal. Aí, não, tem que surfar, tem que surfar, tem que surfar, tem que surfar, não tem o ano, mas tem que surfar, tem que surfar, tem que surfar, tem que surfar. E aí, outro dia, o corpo acordou, tipo, tratou total. Olha aí, cara, eu estou na pinda, assim, se eu achar que eu tenho que acordar cinco e meia hoje, e naquele esquema, tipo, modelo Instagram, não sei o que e tal. Aí, eu vou ficar doente. Meu corpo não está aguentando. Então, por exemplo, hoje em dia eu não estou acostumada tanto a pegar engarrafamento, porque minha vida é muito próxima de onde eu morro. Eu escolho quais horários que eu vou sair. Aí teve um dia que eu tive que ir na barra e peguei engarrafamento, não sei o que. Ah, mas assim, aquilo com o meu odio, de uma forma assim, eu falei, não, hoje não vai dar pra eu fazer em casa o meu yoga, vai dar uma desacelerada. Entendeu qual é a ideia da coisa? Você continua vivendo a sua vida, mas você sabe assim, olha, se você está sem grama no teu bolso, não adianta você ir querendo um show do Rolling Stones. Ficar lá na bilheteria pedindo dinheiro para as pessoas pagarem o teu bilhete. Aí vai deixar você doentinho, vendo, com frio, nevando, não sei o que, você com o pé morado. Entendeu qual é a ideia da coisa? Você tem que aprender a se respeitar. É claro que isso leva um tempo. Até você realmente estar convencido de que aquele dia, que era a final da formatura do meu sobrinho e afilhado, eu não pude ir, tudo bem. Ele sobreviveu e eu também. Não, leva um tempo. Porque o nosso tempo não está devotado a esse tipo de coisa. Não é só rajás, porque o problema é que comer um thunder e um baby ribs não é nem uma coisa rajásica, mas é uma coisa hedonista, uma coisa bizarra. É uma coisa, Tiago, que eu já estava prestando atenção no que tu falou agora, que o problema não é tu perceber isso. Acho até que eu consigo perceber isso tranquilamente. Mas o aceitamento das pessoas. O aceitamento das pessoas. Poxa, não viesse na minha festa de aniversário super importante para mim. Mas depois você começa a escolher e falar, isso não é importante. É, exatamente. Isso faz parte da pergunta fundamental. O que é mais importante para você? A tua saúde? Ou o que as outras pessoas vão... Aí eu normalmente pergunto assim, quando eu estou em meio, assim, já não é a questão. Você vai cuidar da minha garganta depois? Porque se eu ficar gripada, você vai cuidar? Aí a pessoa fala assim, pô, então, por isso que eu não estou com amor de você. É tipo, dá uma estuletada assim, só para a pessoa entender que você não está deixando de ir. Porque existe muito esse comportamento na nossa cultura, que é, ah, vai dar uma desculpa para não ir. Mas você tem que falar, olha, não estou indo, porque eu não estou dando mesmo, foi mal. Estou cansada. Mas eu vou dizer que não é importante. Mas isso envolve um processo de entender que a nossa cultura não está observando isso. Nossa cultura está observando um monte de convenção social, que está todo mundo tomando remédio de tarja preta e tomando garrafa de champanhe lá no ano novo, dizendo que está tudo bem. Feliz ano novo. Não. Você tem que escolher, se você acha essa cultura normal. Se você acha essa cultura normal, é tudo bem. Após 50 anos você está tomando pílula de reposição hormonal, você está com câncer de mama em 55, você já fez estereotectomia, você achou que tirar útero é uma coisa... Normal, agora é super normal. Então você facilita a vida. Muito mais fácil. Toda a vida de um dia. Seus filhos todos nasceram de cesárea. Foi um só, porque você não queria trabalhar muito sua vida nos 40. Certo? E ele vive com infecção no hospital, mas você tem certeza que um antibiótico novo, que custa 312 reais, vai dar conta daquilo mesmo. Se você acha isso legal, tudo bem. A indústria toda química está achando o máximo. Essa mais é a gente que está amando. Desejo uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê.